Epá, este ano está a ver a gente do ano passado, não é? Não está? Está. Sabe porquê? Porque não há cartazes mesmo. Se eu desse cartazes, está há mais gente. Essa é a minha filosofia. Quando há cartazes, há mais gente. Este ano está a ver a gente. É uma questão automática quase, ou lógica. A próxima música é Shabbos, Fading Heart. Fading Heart 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?